Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal do Elhão Raiz. Hoje vamos acompanhar aqui a plantação de mandioca do Pedro, que é grande. Não é um só lugar que a gente vai visitar, não. É vários lugares, né, Pedro? E o total do pontil aqui do Pedro é a média mais ou menos de 600 pés de mandioca. É muita coisa, hein? Vai colher a média de 1.800 quilos, mais ou menos, né, Pedro? Quase duas toneladas, né? É. E é isso. Bora acompanhar o vídeo aí que vai ser top. Mandioca tá mais alta do que o Elhão Raiz, rapaz? É brincadeira? Acompanha! Estamos visitando aqui uma das lavouras de mandioca do Pedro, né, Pedro? Sim, sim. E essa... você tem a média de quantos pés plantado aqui, Pedro? Aqui tem 300. 300. Que tipo de adubo você usou aqui pra fazer a sua plantação de mandioca? Aqui só foi jogado calcário. Calcário. E esterco orgânico também não foi usado? Não foi usado nada. Só foi jogado 14, 14, 14, depois que a mandioca começou a crescer. É uma vez só. E já faz quantos meses que você plantou essa mandioca? Eu plantei em maio. Maio? Maio, junho, julho, agosto. Nós estamos em outubro. Já vai ficar cinco meses. Eu estou vendo que ela desenvolveu muito bem. Já está da minha altura, né, Pedro? Pedro, olha, a mandioca está na minha altura. Aqui eu sou alto, eu tenho 1,80m de altura e... Está com 1,80m mais ou menos. É, por aí. E eu estou vendo, Pedro, que há muitas plantações de mandioca que eu vejo, a mandioca cresce muito. E eu vi que a tua mandioca, ela cresceu, mas ela cresceu abrindo assim, né? Eu acho que a produção pode ser que seja até melhor, hein, Pedro? Será? Ah, é. Pelo tamanho dos canais que eu estou vendo. No ano passado foi 2 metros. 2 metros de altura. Nossa. Agora esse ano cresceu pouco. Ô, Pedro, teve um comentário no meu canal, Marcos, ele comentou. Qual é a época da colheita da mandioca aqui? Que a gente colhe em novembro. É porque começa o frio, né? Seis meses a sete pode já começar a colher, já, né? Seis meses já pode ir colhendo, né? Porque novembro, aí fim de final de novembro, começo de dezembro, já começa a esfriar aí, queimando a folha, afeta o... Estraga a mandioca. A mandioca. Então está aí, Marcos, né? A resposta para você, você queria saber o ponto de colheita da mandioca, né? É a média de seis meses, a partir da data do plantio, né? O Pedro já sumiu ali, eu não estou vendo mais o Pedro. Olha como que está o tronco dessa mandioca, acho que já tem mandioca boa para colher. Quando nós plantávamos mandioca no sítio, né? Lá ela solta uma bolinha. Meu pai falava assim, que quando soltava aquela bolinha, que a mandioca estava no ponto de comer também. Não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, né? Tem, né? Porque esse ano não deu, mas o ano passado deu. Ah, deu bolinha, né? Uma bolinha, né? Então eu não estou falando besteira, né? Não, não, não. Ano passado deu esse ano, eu não vi ainda a bolinha. É essencial, né? Colocar essa luna, né? Esse aqui é bom para proteger mato e segura um pouco a umidade, né? Que nem um tempo aí que secou bastante, não tinha chuva. Aí não precisou jogar água, eu vim, estava úmido. Não usou irrigação? Não, não. E eu vim irrigar e olhei, estava úmido e falei, ah... Não precisou. Não vou jogar água, não. Não precisa, né, mandioca. Lá no Brasil, a gente planta na seca, corre. É. E qual foi o custo que você teve aqui nessa plantação de mandioca, em 300 pés de mandioca? Você teve algum custo? Qual foi o custo, mais ou menos? O custo é o calcário, o diesel para preparar a terra e o prástico, né? Uns 20, 30 mil. Você gastou uns 20, 30 mil para fazer a plantação. É, muitos usam adubo. Você não usou aqui, acho que devido também a terra ser muito boa, né? Dá para ver que a terra aqui é uma terra escura, uma terra... E não é uma terra dura, né? É uma terra fofa. Uma terra fofa, uma terra bonita. Eu peguei essa terra... Quando o japonês ofereceu, logo eu vim ver, né? Se for terra ruim, eu não ia pegar, mas quando eu vi aqui, eu falei, ah, essa terra é boa para mandioca aí. É, eu estou vendo que é uma terra excelente, porque tem muitas terras que você vê, que parece que é meio misturado com areia e pedrinha, né? E aqui não, aqui é uma terra bonita mesmo. Lembra muito o Paraná lá, a terra no Paraná. É, parece um pouco. É, parece um pouco. Quanto, mais ou menos, assim, você acha que aqui você colhe? Quantos quilos, mais ou menos, de mandioca aqui, por exemplo? Ah, colhendo 800 quilos por aí. Então chega quase uma tonelada, né, de mandioca, né? Quase uma tonelada. Só aqui ou tudo? Não, só aqui. Só aqui. Lembrando, né, lembrando, pessoal, que esse é um dos rataquês que ele tem de mandioca. Ele tem mais, né, aí vamos estar mostrando aí, né? E vocês vão acompanhando aí o vídeo, que hoje vai ter muita coisa legal aqui na Roça do Pedro, né? Já senta o dedão no like, aí já se inscreva no canal se não for inscrito e deixa o pau cair a folha. E esse vídeo hoje vai ser de dicas e mostrando a realidade aqui do agricultor no Japão também. Pedro, e existe alguma praga que ataca a mandioca também? Aqui no Japão eu não vi não, mas no Brasil tinha broca, né? Aqui o problema é se chover muito na hora do plantio, muda nova, né? Aí enxerga muito, ele fica meio... Ele apodrece e acaba morrendo. Mas o ano passado morreu acho que uns 2, 3 pessoas. Era uma terra de brejo, brejo mesmo. Eu tenho 1,80 de altura. O que você acha? Quantos que tem aqui? Já está beirando os 2 metros, né, o pé de mandioca? É, provavelmente. Provavelmente 2 metros. E o que eu estou achando aqui, a diferença no plantio de mandioca do Pedro, é a qualidade aqui, desde o tronco até em cima. Então isso aqui que é o importante no pé da mandioca. É isso aqui que faz, que tem a força que faz produzir, ó. É isso aí, ó. Cada pé de mandioca, né, a média é de quantos quilos, mais ou menos, cada pé? Ah, estou calculando uns 5, 6 quilos. Pela espessura do tronco ali, né, a mandioca, né, é por aí mesmo. Mas se der 3 quilos, não é prejuízo. Já está bom. Ô Pedro, e aqui você usa alguma máquina para arrancar a mandioca? Porque no braço aqui não dá, hein? Não, aqui eu ponho o cano e... Ah, é tipo uma máquina que você faz manual. Ponho o cano assim, marra o tronco e puxa. Ah. Você que comprou essa máquina ou você que fez? Eu invento. Você que inventou. Depois a gente tem que filmar essa máquina. Vamos ter que mostrar isso aí. Olha que coisa linda. Cada pé tem um formato diferente. É um os galho é mais embaixo, outro os galho mais em cima. E é assim. E eu acho que aqui já deve ter mandioca boa, hein, Pedro? Eu acho. Que está bom para comer. Rapaz, do jeito que está assim, né? E essa mandioca nova aqui, hein, Pedro? E essa mandioca aqui, você arrancar ela, ela é melhor do que o quê nesse momento, mais ou menos? Melhor que o Danone, que nem o seu helão. Melhor que o Danone, né? É, afinal, que o Danone. Ai, do céu, que coisa boa, que coisa linda, que coisa, que riqueza, né? É isso aí. É sempre com alegria e disposição, né? Agro não é só negócio. Agro é alegria, é vida, é terapia. A mandioca se desenvolveu muito bem. Aqui ela está um pouco mais baixa, mas o meio ali, vou falar para você. Que espetáculo, hein? Coisa boa, coisa fina, hein? Parabéns, Pedro. Oh, obrigado. Pelo seu trabalho, que eu vou falar uma coisa para você. Existe muita dedicação, né, Pedro? É, tem que vir sempre olhar, né? Você sempre... Como que a muda está desenvolvendo, se precisa jogar duro, se não precisa. Arrancar o mato também. Mas esse mato aí atrasou. Não deu para arrancar. É uma pergunta do seguidor do canal. Ele perguntou, você tem um tipo de... Você pode passar um nome de mata-mata, que ele rende mais em mata-mata o grande? Vixe, eu tenho em um momento o nome, não sei não. Aqui é forte. Você tem mais algum outro plantio de mandioca? Podemos ir visitar também? Ah, tem mais um. Mais um? A gente vai ver a mandioca, depois a laranja. Olha que beleza. Depois a gente vai lá na cana, como que cresceu a cana. Mas está bonito. Só não vai fazer caldo de cana hoje, mas está bonito, né? Não dá, porque acho que não está doce ainda. Mas cresceu. Cresceu bastante. Nossa, depois que o seu Hélio veio? É? Trouxe sorte, hein? Parece que trouxe adubo. Trouxe danone para você. O seu Hélio entende do agro. Então ele quando passa no lugar, não é a primeira pessoa que fala. Eu fui visitar a dona Esther, esses dias atrás, e o Sonelso falou. Seu Hélio, acho que foi você que trouxe força aqui para a couve. Que a couve dele deu umas couve que eu vou falar para você. Coisa linda. Ele falou que é a primeira vez que ele colheu couve grande daquele jeito. Parece a orelha de elefante, ele falou. Mas isso é verdade. Seu Hélio veio, fez o vídeo, aumentou um monte de compradores para mim. Que bem, que bem. Tem pessoa nova, tem pessoa nova, telefonando, ligando para ver que tem isso, tem aquilo. Ô Pedro, já deixa o seu telefone aí para o pessoal, né? O seu endereço vai estar na descrição do vídeo, mas deixa o telefone pessoal entrar em contato com você. É 090-73-185-392. Só ligar que o Pedro gosta que liga, hein? Se quiser ligar, já manda, já manda, pode vir, não tem problema. Vinha pelo correio. Tem via pelo correio também. E se quiser ver o sato aqui, a gente mostra também. Ó, quiser conhecer, né, Pedro? Quiser conhecer. Isso aí, né, Pedro? É, mandioca de boa qualidade, né? E eu acho que vai estar no grau, hein, Pedro? Isso aí com churrasquinho é melhor que Danone, né? Não, é. Melhor que Danone é. Com certeza, né? É. Então, pessoal, a partir de novembro, né, já tem a mandioca aqui, né, Pedro? Já tem a mandioca, já é pronto para comer. Acomendar já deixa ligado que aí a gente reserva. Arranca no dia que vem buscar. Ajudar você aqui. Nós já ajudamos o Márcio, né, pai? É. Aqui acho que vai ser mais fácil, tem a máquina, né? Vai ser mais fácil que lá no Márcio. Eu apanhei lá, hein? Pensa numa mandioca dura para arrancar o Márcio. Joga água ali, pelo amor de Deus. Estamos aqui do lado da plantação de mandioca do Pedro, né? E estamos vendo aqui que ele fez uma plantação de pimenta aqui. Diz que a esposa cuidou com muito carinho. Mas aconteceu isso, né, Pedro? O que foi que aconteceu aqui na sua pimenta? Eu acho que foi a lagarta que atacou a raiz e roeu o tronco, né? Aí as plantas se roeu metade e ele já morre. Morre, né? Agora a árvore é assim não, mas é plantação de pimenta, pé de couve. Você chegou a ver a lagarta aí, Pedro, ou não? Não, não cheguei a ver, não. Que pena, né? Que pena, não sei. E que pimenta que é essa, Pedro? Isso aqui é a pimenta dedo de moça, né? Dedo de moça? Agora dá pra ver melhor. Tá vendo que comeu a casca da planta? Comeu aqui, ó. Aí é onde que apodreceu. O trabalho na roça não é só ganho, né? Às vezes tem imprevisto que acontece que você não está esperando, né? Você não chegou a colher nenhuma pimenta aqui. Nenhum, nem cheguei e vim aqui pra colher. Quando vi a primeira vez já está assim. Mas quando ela secou, não estava madura a pimenta. A pimenta estava verde ainda. Estava verde ainda, né? Não dava pra apanhar. Já estamos em outro rataque aqui do Pedro, né? Já tem um vídeo daqui. Quem não viu o vídeo, vai lá, acompanha o meu vídeo, assiste ele lá, que aconteceu umas coisas legais também naquele vídeo, né, Pedro? Isso, aqui lá. Bacana, né? Foi. Aqui você tem a média de quantos pés de mandioca plantada aqui também, Pedro? Aqui está 280, por aí. Ah, não, mas está bonito também. 280? É, e é menos que lá, porque aqui eu plantei mais longe. Ah, você plantou a distância um pouco maior. É, uma distância longe, né, ó. Dá mais de um metro, um metro e vinte por aí. É, eu estou vendo que a distância está um pouco maior aqui mesmo. É, isso aqui é pra mim experimentar. Se essa distância é boa ou aquele, mais junto, como que dá a produção? Ah, você vai comparar a produção. Isso, isso, isso. Não usou adubo ou você usou algum tipo de adubo nesse plantio de mandioca? Não, mandioca eu nunca usei adubo pra plantar. Eu jogo adubo, quando planta muda, pegou aí e joga um pouquinho de adubo. Mas não é muito, não. É muito pouco. E qual é o tipo de adubo que você usou? Que é o 14 que você falou lá? Não, aqui eu usei 888. 888. E do lado da plantação de mandioca aqui tem a plantação de quiabo. Quando eu vim aqui estava desse tamanhinho, né, Pedro? Não ia estar baixinho. Baixinho, baixinho. Olha hoje como que está aqui. Já colheu muito quiabo aqui, né, Pedro? Já colhi bastante. Caramba. Que beleza. Vai dar quiabo pra... Quiabo pra mais de metro, né? Cole e dá uns 15 quilos. Nossa. Cole bastante, então. Agora chegou o momento de ler as perguntas dos inscritos aí, né? Vamos lá. Na verdade, a pergunta que o Marcos fez, a gente já falou, né? Que ele perguntou qual que era o ponto de colheita na plantação anterior, né? Exatamente. Daquele vídeo que nós fizemos lá atrás, Pedro, você lembra da plantação do lado do cemitério, que você tem um girassol lá, né? Ah, tem. E aí o maçal, pai, o cazaque, ele falou assim, ó. Ele falou, deixa o pau cair a folha. Ele manda semente de girassol para o mercado? Aí, Pedro, responde aí. Aí, Pedro. Responde aí. Você manda ou não? A gente... A minha esposa plantou porque é bonito, né? Só que não manda pro mercado, não. É só pra enfeitar o... É, pra enfeitar o... O rataque, né, Pedro? É. E isso ajuda bastante, que atrai bastante abelha, né? Claudinei Tavares, ele perguntou assim, Elião, o japonês come mandioca ou só o brasileiro que mora aí que come? Já vou aproveitar aqui, Claudinei, que eu tô com o Pedro aqui e já vou perguntar. Pedro, é só brasileiro que come mandioca ou o japonês também come mandioca? Não, o japonês também tá comendo. Tem uma firma, ou não sei o que que é, que estão estudando sobre mandioca. Não é aqui, não. Acho que deve ser a placa de onde o senhor Elião mora. É, pro lado de Kakigawa? É, Kakigawa. da mandioca, como fazer, como cozinhar, como comer, né? Uma, em Pará, que não sei, tem um japonês, planta, não é mil pé, dois mil pé, não. Tem bastante, né? Se um japonês começar a comer mandioca, não vai parar mais, porque é melhor que dar noni, né, Pedro? É muito bom, né? É, muito bom demais. É, muito bom. Esse outro rataque seu, que é a mandioca, também desenvolveu muito bem, né? A altura também está bonita, né? Cresceu, é o segundo ano que eu planto aqui. Você planta aí mandioca esse ano nesse local, né? O ano que vem você torna a plantar aqui ou você muda o local de plantar? Esse ano eu vou plantar outra coisa aqui, aí eu estou pensando em mudar em outro terreno lá. Porque lá eu planto giló e pimenta dois anos, né? Parece que está dando um problema. Aí eu planto a mandioca lá e aqui eu planto melancia japonesa. Não é que tem que fazer sempre essa rotativa? Não, não. Porque a terra também você pode corrigir. É, assim, você pode plantar todo ano, né, Pedro? É um pouquinho que eu entendo, né, assim, né? Mas você tem que corrigir a terra, né, Pedro? É, corrigir com o calcário. Exatamente. Adubo, adubo orgânico, né? Aí você pode plantar todo ano, né? É isso aí, já senta o dedão aí no celular aí e já faz a encomenda com o Pedro aí, que tem muita mandioca aqui, viu? Né, Pedro? Pode encomendar, né? Pode descer o dedão e encomendar, né? Pode ligar. Pode ser 800 o quilo. Isso aí, 800 ienes o quilo? É, quem comprar mais de 10 quilos ganha um. Aí está vendo? Isso aqui é a promoção que eu falei para ele fazer. E aí ele acatou. Eu falei, Pedro, é o seguinte, velho. É, já bota uma promoção. Vem aí através do Helião Raiz, comprou 10 quilos, leva um quilo de brinde e é isso aí. E não esqueça aí de avisar o Pedro que assistiu o vídeo do Helião Raiz aí. Dá um pouco a mais de mandioca por causa que você sempre perde um pedaço aí. Se você compra um quilo e já coloca um quilo e 300, um quilo e 500. E é assim, né, Pedro? É, tem que ser assim, né? Ajudando a comunidade brasileira, né? É isso aí, galera. Encerrando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Já senta o dedão no like. Deixa o pau caia folha. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Acompanha que tem muita coisa legal ainda hoje.